Atenção motoristas com habilitação vencida em abril de 2020. Está acabando o prazo de renovação. O repórter Alex Atanaso está na redação da PUC-TV e tem as informações pra gente. Boa tarde, Alex. Tem muitos motoristas que estão deixando aí pra última hora? É isso aí, Eliara. Boa tarde pra você. Um boa tarde especial pro público de casa nesta sexta-feira. Tem sim, viu? Eliara, muita gente ainda não foi resolver esse problema. Lembrando, Eliara, que essas questões aí da renovação e da habilitação, ela foi suspensa por um tempo, a questão do calendário, por conta da pandemia. E agora um novo calendário escalonado foi estabelecido, né? Para evitar aquela correria aos órgãos de trânsito, aos DETRANS. Aqui em Goiás, por exemplo, eu conversei hoje pela manhã com o diretor técnico do DETRAN aqui de Goiás, que é o Isaac Souza, e ele passou aí um calendário que é preciso que as pessoas que estão nos assistindo fiquem atentos para evitar problemas. Vamos conferir. A CNHs vencida em março a abril de 2020, o vencimento é de até 1 de agosto de 2021. E as de maio, junho, julho de 2020, será dia 30 de setembro. A de agosto, setembro e outubro de 2020, o vencimento será 31 de outubro de 2021. E a de novembro de 2020, a novembro de 2021. E dezembro é a mesma coisa. E assim por diante. Vai ser, digamos que a gente está trabalhando sempre um ano, a que vem se você tem, o condutor terá, em média, um ano para renovar. Só esse primeiro mês, que é março, abril, vai ser agora, dia 31 de agosto. Bom, então é isso, viu, Eliara? E respondendo bem de forma clara agora a sua pergunta, pouco mais de 82 mil motoristas goianos estão nesta situação sem renovar a CNH. Lembrando, então, que quem não fizer isso pode pagar uma multa de R$ 280,00 e terá ainda problemas de 7 pontos na carteira, viu, Eliara? Para quem quiser ficar de olho nesse calendário, acesse o site, então, do DETRAN, que é o detran.gov.br que é isso que está aparecendo aí no site e evite problemas, viu?